Então fala, galerinha! Beleza? Laleia com o Nari seguinte. Estamos aqui gravando mais um vídeo em Melbourne. Hoje estamos em Melbourne? Estamos em Melbourne. Estamos em Melbourne. E eu estou aqui, cara, com um cara que fala português, espanhol, inglês, é empresário, é jogador de futebol e tem muita coisa para nos trazer hoje. Primeiramente, se apresenta para a família que mais cresce no Brasil e no mundo. Nome, de onde tu veio e um pouquinho aí do que tu faz aqui na Austrália. Eu sou Gavin, sou amigo Leleco. Nós nos conhecemos na praia de Jarvis Bay. Eu estava fazendo uma corrida e ele estava com... É chimarrão. Eu estava correndo e você estava com sua mãe e eu estava de férias. Eu estava de férias, fazendo um... não sei como você fala isso. É, eu estava passeando, eu estava tomando chimarrão e ele falou assim, Mate, tu é brasileiro ou argentino? Daí eu falei, sou brasileiro. E ali a gente começou a conversar, mas o sotaque dele, obviamente, ele não é brasileiro. E eu falei, cara, só um pouquinho, tu é australiano? Ele falou, só australiano. Eu falei, não é possível. A gente ficou impressionado, inclusive minha mãe te mandou um beijo, deixa aqui registrado no vídeo aqui. E pra mim me chamou muito a atenção, assim, porque, pô, ele estava no shape, né? O cara todo tatuado assim, eu falei, mano, australiano, jamais vai entender o que eu estou falando. E aí começou a falar com a gente em português. É impressionante. Deixa eu fazer uma pergunta. A dúvida maior do vídeo, acho que pra galera é, como ou onde tu aprendeu português? De chico, fui jogador de bola, ainda sou jogador de futebol. Eu fui com 13 anos para a Argentina. Fiquei aí até os 20 anos. E depois dos 20 anos fui para Portugal. E em Portugal, como você sabe, há muito brasileiro. Muito, né? Muito. Mas sete anos você morou na Argentina já jogando futebol profissional? Sim. Eu jogava em River Plate. River Plate, olha aí, irmão. Acho que todo mundo se conhece. E você sabe, brasileiro e argentino há um pouco de... Rivalidade? Sim. Meu português melhorou muito quando eu já fui para Portugal. Mas ajudou muito a saber espanhol. E eu lembro quando eu fui para a Argentina, eu não falava nada. Nada mesmo. Minha primeira palavra foi perdão. Mas assim, como é que tu aprendeu espanhol daí? Foi só no dia a dia? Ou tu teve aulas também? Como é que tu se desenvolveu nos idiomas? Essa é uma muito boa pergunta. É muita loucura, mas é muito bom como eu aprendi. Há dois meses eu fiquei com a namorada. Argentina. Começou a namorar? Se enroscou? Sim. Então, eu lembro, se você quer aprender muito rápido, tem que ler, escrever e também falar. Quando você faz essas três coisas, vai aprender muito mais rápido. E namorar então? É, também. Desculpa gente, me passei aqui. E aí o teu espanhol melhorou depois de quanto tempo? Seis meses a um ano. Um ano já estava falando bem, bem. Depois desses meses já estava muito bom, ficou por lá. E aí quando que decidiu sair assim? Onde é que foi a tua virada? Porque tu foi adolescente pra lá? Acredito que fez até colegial, escola lá? Sim, sim. Terminou a... Não. Não? Não. Eu fui desde os 13 anos e eu já acabo na escola. Só era jogador de bola. Não sei como em Brasil. E na Argentina é muito assim. Se você está em um clube grande... Eles aceleram pra tu poder terminar a escola o quanto antes, dedicar ao esporte. Sim. Cara... E aí tu ficou na Argentina esse período todo. Jogou pelo River. E saiu, foi pra Portugal. Em que momento assim? Como é que foi essa migração? Primeiro fui a Porto. Primeiro ano. Segundo ano em Lisboa. Terceiro ano em Elgava. Eu gostei, gostei. Mas vida aqui na Austrália é outra vida. Mas tu é muito mais pela cultura argentina do que de Portugal ou... Sim, sim. Até mesmo Brasil. Porque tu cresceu lá, né? Eu não tenho muita relação com Portugal. Meu tempo em Portugal eu gostei. Mas não voltava lá pra morar. Não voltaria? Não. E eu quero te fazer uma pergunta assim. Hoje em dia aqui na Austrália, né? Tu continua jogando bola. Como é que é essa tua relação com o esporte hoje? Eu sei que tu também é empresário. A gente vai falar um pouco da tua história. Depois a gente vai trazer aqui uma opinião tua sobre alguns assuntos que a galera tem interesse sobre Melbourne. Porque tu é daqui. Natural daqui, né? Tu nasceu aqui, né? É uma visão muito mais assim realista. Porque cara, tu não tá aqui há um ano, há dois anos. Tua família daqui tem as suas raízes. Mas perguntando. Como que é a tua relação com o esporte hoje? Tu trabalha com o esporte? Tu tem alguma coisa relacionada a isso na Austrália? Meu relacionamento agora com o esporte é que eu sigo sendo futbolista. Se você é bom jogando bola, vem aqui porque dinheiro é bom pra caralho. É, faz dinheiro. Tá bom, vamos perguntar aí. Um jogador mais ou menos. Vamos falar de um muito bom e um iniciante. Quanto que ganha hoje na Austrália? Eu jogo na segunda liga. Aqui na Austrália só tem primeira liga e depois segunda liga já é semiprofesional. Então você pode ganhar entre 500 dólares por jogo a 2 mil. Depende do seu standard. Se você é craque, pode pedir dinheiro. E tem margem pra negociação. Se tu tem um histórico bom, fez bastante gol ou é consistente, pode dar uma chorada a mais no valor. Você aqui tem 26 jogos. Imagina, você firma por 2 mil. E aqui na Austrália todos os treinos são de tarde. Então de manhã você também pode ter seu próprio trabalho. E é comum o pessoal trabalhar? Muito comum. Todo mundo que joga semiprofesional tem outro trabalho. E hoje, assim, o mercado de futebol na Austrália, tem um potencial de virar o que é na Europa? Ou tu acha que fica um pouco limitado por algum fator? Para mim, os factores aqui são porque o futebol não é tão grande para o rugby e também para o AFL. Tá, perfeito. Daí tem AFL, que é só da Austrália, que é a liga australiana de futebol, né? Sim. Que não é o nosso futebol, não é o soccer, é futebol com as mãos. É um outro esporte. Sim, então o futebol com os pés, que é o que a gente joga, ele não é tão grande quanto seria na América do Sul. Eles sabem que o futebol é o melhor esporte do mundo. Eles sabem disso? Sim. E eles não querem que o futebol domine o futebol australiano ou o rugby. Para não perder a essência. Claro. Para não perder as tradições. Sim. Tu acha que o futebol na Austrália tem pouca possibilidade de ser tão grande quanto na Europa? Sim. E os Estados Unidos estão fazendo melhor que nós. Eles perceberam que o futebol é mais grande que o básico, que o NFL americano, que o béisbol. Eles têm dinheiro, como a Austrália tem dinheiro, para fazer o futebol bem grande. Mas para dar um exemplo, o futebol com os pés, como nós jogamos, não tem subida nem baixada. Então como é possível que você está perdendo todos os jogos e você não vai descender? Então a liga tem poucos clubes e esses clubes vão ficar naquela liga. Então não vai nunca subir para a série maior nem cair, vai ficar ali. Perde ou ganha, não importa. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o editor desse vídeo aqui é o meu irmão, tem 17 anos, o Duduzinho. Ano que vem ele vem para a Austrália e ele gasta a bola. Ele joga muito. Estou te falando que ele joga muito. Para todos os jovens que estão assistindo na América do Sul, sonha em ser jogador de futebol independente do lugar. Como que faz ou qual a possibilidade, o caminho para vir para a Austrália e se tornar jogador de futebol? Compensa? Tem que botar dinheiro na frente? Tem que ter empresário? Tem que ter alguma coisa específica para se tornar jogador aqui? Boa pergunta. Aqui na Austrália tem que estar aqui. Se você quer jogar aqui, é muito difícil que eles só vão firmar você com vídeo. Fica postando um vídeo no Instagram, esse aqui joga muita bola e está lá em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Não importa. Eles querem que você esteja aqui, porque também não é contrato. Você tem contrato, mas é por jogo. Se você não joga, esquece. É como se fosse uma coisa casual. Não é um contrato que nem o Messi que foi comprado lá com 6 anos, 7 anos de idade. Impossível. Legal, isso é uma coisa muito boa. Então os pais que estão assistindo e tem filhos que querem trazer aqui as crianças para jogar futebol, tem que vir para cá. Tem que vir morar para cá. Sim. Aqui hoje, tu joga futebol, tu é jogador de futebol, tu também tem o teu negócio. Qual é o teu negócio aqui na Austrália? Eu tenho um clube de futebol de crianças, de 4 anos a 14 anos. E é uma academia que eu faço treinos para eles, que é todos os dias. É só de tarde. No dia eu sou mister em uma escola. E como eu conheci a Leleco foi porque eu comecei uma aula de futebol. Perfeito, perfeito. De futebol. Aqui em Melbourne. Aqui em Melbourne. Eu sou o único que faz futebol. Vou dar uma história. Quando eu fui para Rio, eu fui para Rio de Janeiro duas vezes. Eu lembro, eu estava jogando River, mano. Eu fui a Rio e nunca joguei futebol em minha vida. Eu tinha 20 anos. Aquele gajo faz peito, ombro assim. Eu tinha medo para jogar. É que o brasileiro tem o molho, né? O brasileiro tem o negócio. Ele está falando que o pessoal dava de ombro, de peito e ele ficou, o que é isso? Entendeu? Ficou impressionado com a qualidade. Cara, eu estou falando oito anos atrás. Quando eu voltei, eu comprei na bola Mikasa. Fazer jogo, cabecinha, praticar. Estava treinando sozinho. Praticar. Depois, eu fui para Rio dois anos atrás, em 2022. E eu fiquei, eu vou treinar. Eu vou treinar com um mister aí em Rio. Ele estava em Leme e eu fazia todos os dias com ele. Fazia ombro, peito, cabeça. Ele é do Rio de Janeiro e ele fica treinando contigo aqui. E depois, quando eu voltei, fiquei namorado com futebol. E já estou começando, já temos 150 pessoas no WhatsApp, de grupo, de comunidade. E até para a galera saber, quem quiser fazer a UTI aqui em Melbourne, ter uma aula contigo, qual é o Instagram para a galera seguir essa página, esse projeto? Melbourne Futebol. Tudo junto? Melbourne Futebol. Quantos anos você tem? 28. 28. E de que lugar aqui de Melbourne tu é? Noble Park. Noble Park. Aí eu tenho uma dúvida para ti. É Ben Mario. Agora a gente vai fazer uma coisa, tá? A gente vai fazer um bate-bola. Bate-bola ele entende, ele manja, bate-bola é com ele. Vai ser assim, uma resposta rápida do que tu vê em termos de visão de Austrália e tudo mais. Melbourne ou Sydney? Melbourne. Melbourne. Por quê? Quais as diferenças assim dos dois? Melbourne tem cidade, tem praia, tem movimento, fiesta. Tem tudo. Sydney é New York. Correria, dinheiro. Todo mundo ocupado. E aqui as coisas ficam abertas mais tarde também, pelo que eu tô percebendo, né? Esse é um bom ponto, esse é um bom ponto. Custo de vida em Melbourne hoje? Tá parelho com Sydney? Tá caro? Mais barato. Mais barato? Não sei de comida e isso, mas aqui lá... Não, comida é mais barato. Aqui, muito mais barato. A lugar, mais barato. Hoje, tu moraria em outro país? Se ganhava dinheiro remote, online, sim. Se ganhasse dinheiro a distância, trabalhando de qualquer lugar, onde? Em Melbourne não morava. Onde? Pergunta muito difícil. Eu tô gostando muito da Ásia hoje em dia. A Ásia, né? Vale, Indonésia, Tailândia, esses países. A única coisa que eu não gosto é que não há cultura como a Sudamérica. Em relação à cultura de trabalho, né? Do australiano aqui. Como que tu vê a diferença do latino-americano, que a gente sabe, né? Que tem um trabalho diferente, tem uma economia diferente, pro australiano. Tem uma diferença na forma de trabalhar, pra quem tá assistindo e tá vindo pra trabalhar no mercado de trabalho, independente de onde seja. Engenharia, tudo mais. Tu vê que tem um outro ritmo na Austrália de trabalho? Comparação na Sudamérica? É. Eu acho que aqui é mais tranquilo. Pessoal é mais de boa. Acho que não há tanta pressão pra ganhar dinheiro como na América do Sul. Porque todo mundo... Pessoal sabe que vai conseguir, né? Claro, claro. Qual o maior problema da Austrália hoje? Depressão, ansiedade. Problemas mentais, saúde mental. Minha experiência na minha vida, eu fui muito pequeno pra América do Sul. América do Sul tem tudo, mas não tem o que tem aqui na Austrália, que é o mais importante para viver esse dinheiro e segurança. Então, todo mundo aqui tem tudo, mas não sabe valorar o que eles têm. Então, para mim, minha experiência, você primeiro tem que viajar para conhecer o mundo, para ser feliz. Tem que se encontrar, para poder tranquilizar. Sim. E tu acha que o australiano hoje, ele não dá certo valor para as coisas que ele tem, porque vem muito fácil e nem sente o gosto das coisas? Eu vejo muito isso com as crianças, com as crianças que eu faço aulas e isso. As crianças não têm aquela vontade. Cara, cara. Tem uma diferença da criança da América do Sul que já tem mais energia, parece, né? Sim, sim, sim. Em América do Sul, eles entendem o valor. Entendem o valor da sapatilha de Nike. Dos tênis. Cara, que aqui não. Nike é nada. Aqui é mais um tênis. A Apple é mais um celular. Um iPhone é só um celular, né? Lá é o iPhone, aquela coisa meio, nossa, eu tenho um iPhone. Eu lembro quando eu estava jogando no Rio, se um gajo tem Apple Watch ou Apple iPhone... Melhor, já zerou o game, já zerou o game. Assim, tem alguma coisa em relação ao idioma? Porque pra mim é muito legal. Imagina, a gente tá falando aqui com um australiano que consegue segurar, né? Manter toda a comunicação, assim, numa entrevista. Isso não é fácil. Eu, inglês, hoje, eu teria muita dificuldade de fazer o que tu tá fazendo. E eu quero te perguntar, além do que tu já falou, porque eu acho que esse lance do idioma é o que difere o sucesso do imigrante aqui. É o que difere as tuas possibilidades, né? Então, eu quero saber assim, ó. Como que tu vê um caminho legal de estudar? Tu continua estudando hoje? Como é que tu faz a manutenção do idioma? Porque é impressionante o teu espanhol quando tu fala espanhol. É uma coisa de louco. Dicas. A gente precisa disso. Para mim, se você vai viajar, tem que manter os seus amigos. Se você tem uma boa amiga no Brasil ou na Argentina, tem que manter esse contato com eles. Trata de sempre mandar um WhatsApp, um áudio, música. Eu sou culto e culto? Música brasileira ou espanhol? Que música brasileira tu escuta? Deixa-me ver. Aí, aí. Olha o Spotify. Mira, mira. Elas tão parando tudo, voltar na Bahia. É o funk. Tu gosta do funk. Cara, tu tem uma vibe bem do Rio de Janeiro mesmo, né? É o teen, é o funk, é o sol. Então, assim, para trazer a questão cultural, né? Relacionamento, música. Quando a gente está em um outro país, eu acho que é legal, então, pelo que eu estou entendendo, assim, no resumo, vir de um país menos desenvolvido. Vamos trabalhar assim, porque dá mais valor para as coisas. A mensagem que tu dá para a galera no vídeo, né? Assim, a galera está aqui doida para te seguir no Instagram. É muito legal poder ter uma pessoa que fale com a gente e goste da nossa cultura como tu gosta. Então, eu quero saber, assim, qual a mensagem que tu dá para a galera que está assistindo agora? Para mim, se você pode viajar para o mundo, eu agiria a isso. Mesmo que o cara tenha um salário, dinheiro bom no Brasil, e esteja mais ou menos feliz, tu acha que ele deve largar, se planejar e viajar? Tu acha que aí estão as respostas? Para mim, depende de quantos anos você tem. Se tem família, se tem filhos, isso é muito importante. Muito pessoal, né? Cara, mas minha experiência na vida, como comecei com meu clube de futebol, foi viajar. Como fui com o futebol, foi viajar. Para estar hoje com você, conheci você viajando. Viajando, isso aqui foi fruto de uma viaja, é verdade. Cara, todas as minhas experiências e todos os meus pensamentos para crescer foi quando eu estava viajando. Pois, obviamente, futebol traz muito para mim, e graças a Deus por futebol. Tudo o que eu faço hoje em dia é por futebol, porque eu não terminei na escola. É o esporte, a tua vida é o esporte, né? Academicamente, eu sou fraco pra caralho. Mas no campo, jogando, aí o homem segura. Então... Inglês, espanhol, português, dá. Língua também. E chimarrão está com um mate aí, né? Cara... Olha o chimarrão ali, ele está com um chimarrãozinho também. Toma todo dia? Todo dia. Todos os dias? Sim. Ele foi para a Tailândia nos últimos dias aí e levou até chimarrão para lá. Então, mensagem final, viagem para se encontrar, buscar respostas e invista um idioma. Seria isso? Bom, como é que o pessoal te acompanha e te segue aí? Meu Instagram é GavinDenise8. Então, é isso aí. Nós temos um podcast de futebol. Tem podcast? Sim. Inglês? Sim, inglês. Bom para treinar o inglês, bom. Se quiser saber tudo de futebol aqui na Austrália, está aí. É, tu faz com mais um teu amigo, né? Dois amigos, né? Dois amigos. Um era jogador de futebol também, profissional. Ele jogou independente. Independente, beleza. E jogou na Ásia também, né? Ah, sim. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Então, o negócio é o seguinte. Sigam, sigam muito. A gente agradece essa interação porque é muito bacana. A gente pode bater um papo. Espero que tenham gostado de novo. O que a galera tem que fazer agora? Subscribe, like Leleco. Gente, inglês. Isso aí foi chique. Até o próximo vídeo do canal Mentalizei. Espero que tenham gostado. Um beijo do Leleco e até lá.